Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Olha o que nós achamos que no meio da mata uma casinha abandonada, olha aqui o negócio da abelha, caixa da abelha, olha só Olha, o Fabio entrou aí, vamos ver se nós, o que nós achamos aqui, olha aí, cana, casalinho bonitinho, ainda a casa de chão batida, mas olha, tem janela, olha só, tem um formigueiro naquele canto, olha só, caiu tudo, vinho ou aventurinho? Olha só, bem pequenininha, sei lá se é uma casa, um palhauzinho, sei lá, muito interessante Olha só E aí E aí Tchau, tchau.